Os vereadores de Natal estão discutindo o projeto que regulamenta o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O texto gerou impasse e a sessão da Câmara chegou até a ser suspensa. Na galeria da Câmara Municipal, profissionais da enfermagem protestaram com cartazes contra o texto encaminhado aos vereadores pelo Executivo Municipal. Transforma o piso num conjunto de remunerações e a gente entende que o piso é um vencimento básico. Ao piso se somam as vantagens que os trabalhadores têm, as adicionais e as gratificações. Segundo a oposição, o projeto define que o novo piso salarial da enfermagem de R$ 4.750,00 consideraria uma carga horária semanal de 40 horas. E não as 30 horas definidas na lei municipal. Além disso, o texto levaria em conta todas as gratificações, o que na prática poderia anular o aumento para diversos profissionais. Não assegura a jornada de 30 horas da categoria, que é uma conquista histórica. As pessoas receberiam o piso como se fosse uma jornada proporcional, como se a jornada máxima fosse 40 horas. Na verdade, a jornada máxima em Natal no serviço público é 30 horas. Então o salário deveria ser o piso integral para as 30 horas. Já fizemos emendas garantindo o salário cheio para quem tem a jornada máxima de 30 horas. A emenda garantindo que o piso se refere a vencimento básico e não ao vencimento básico, mas verbas extras. A sessão chegou a ser suspensa por duas vezes. A bancada de oposição tentou entrar em consenso com a bancada governista. No fim, ficou definido que o projeto de lei vai ser votado nesta quinta-feira, após a Comissão de Justiça analisar as 17 emendas encartadas ao texto. Isso aqui não é a prefeitura que está criando. Isso aqui é uma recomendação, é uma cartilha nacional que veio para chegar a esses valores, a chegar a esse projeto de lei que chegou aqui na Câmara. A busca de regulamentar o piso nacional é uma questão nacional, que está vindo de cima para baixo. Então os municípios, Natal, os demais municípios vão ter que se adequar. E Natal está fazendo a parte dela, para que não haja prejuízo para os enfermeiros, só que eles não fiquem fora do piso nacional.